Vamos seguir com o nosso programa e olha uma colisão entre uma caminhonete e uma carreta na BR-158 mobilizou bombeiros e também a Polícia Rodoviária Federal na tarde de ontem. Vamos ver essa matéria, o Jean Martins tem os detalhes, põe na tela. Olá, muito boa tarde a todos que acompanham o Pulseiro de Prata, boa tarde Rodrigo. Olha Rodrigo, o acidente aconteceu por volta das 15 horas e 30 minutos de ontem a 10 quilômetros aqui da cidade de Paranaíba na BR-158. E de acordo com a equipe de bombeiros, uma caminhonete Chevrolet D20, cabine dupla, rebocando um trailer, era conduzida por uma mulher de 38 anos e seguia pela rodovia BR-158, sentido Paranaíba, Cacilândia. Quando em dado momento, próxima à descida da flecha, veio a sair da pista no desnível lateral e ao retornar à via, perdeu o controle de direção, vindo a colidir na lateral de uma carreta que seguia sentido ao contrário da via. causando o acidente, saindo da pista, vindo a capotar. O casal e a criança estavam no meio. Segundo os bombeiros que prestam socorro, são três vítimas, conscientes e orientadas, apenas com escoriações. A condutora, uma mulher de 38 anos, seu esposo, um homem de 50 anos, e ainda o filho do casal, uma criança de 9 anos, que estavam ali nessa caminhonete. Ambos, sem lesões graves, aparentes. O motorista da carreta nada sofreu, sendo que todos permaneceram no local após o atendimento. A PRF também esteve no local do acidente para também seguir aí os procedimentos cabíveis.